WhoCast, hein, velho? Vamos voltar agora, já falamos de carro, já falamos de tudo, pra você que chegou agora e não sabe, o Miguel era um dos hosts do primeiro podcast automotivo que existiu aqui no Brasil, que era o WhoCast. Bom, hoje estão todos fisicamente distantes, né? O Japa e o Paulo estão na gringa, né? E você ficou aqui em nossa terra Brasília. Me deixaram aqui. É, você foi deixado. Tem previsão de voltar isso aí, cara? Algum dia? Não, acho que não tem, acho que não tem. O que acontece? Eu sou, a gente é do meio, entendeu? Do meio do Instagram, influencer, não sei o quê, e filmar o rosto, e mostrar o carro, e tá sempre pensando no que pode, você menos. Que você pode te dar o luxo, mas eu, cara, Instagram é uma pica, né? Porque você sempre tem que estar pensando o que vai bombar, o que você pode postar hoje pra gerar conteúdo, pra... Hoje eu tinha que postar um negócio pra bombar os stories, pra postar que eu ia estar aqui, pra gerar o link, pra postar, pra falar, olha, eu vou estar lá, ó, não sei o quê. Porque... Então você tá sempre tendo... Eu tenho essa cabeça. E os dois não têm, tipo, os dois não ligam muito. E, infelizmente, pra ser... Pra rodar e pra ganhar uma notoriedade, pra render alguma coisa, né? Porque, no final das contas, é um trampo, é mais um trabalho. É. Né? Você tem que saber quem que vai, você tem que brifar a pessoa, você tem que estar com tudo pronto, você tem que postar, você tem que... Sim, sim. Pra isso tudo acontecer, existe um funcionário só dedicado pro podcast, sabia? Pois é. Bom, o John, vai ser o ele. Aham. Então ele fica só responsável por essa questão de gestão dos convidados, chamar, mandar mensagem, mandar um endereço confirmado. Sim, animal. Que é um bagulho que, né? Tipo assim, que é um trampo pequeno naquela época. E eu preciso estar aqui... Exato. Toda quarta-feira, cara. Cansei de pagar... Não, e você tem toda a estrutura aqui da BluSpace, fantástica. Tirando o custo, cara, cansei de pagar passagem pra voltar da onde eu estava, estava na Colômbia, voltei pra gravar podcast. Não só pro podcast, mas o Pedrão tá ligado. Volto da Colômbia esses dias, paguei uma fortuna lá porque me sacanearam no meu voo de volta aqui. Mentira. É, pô, paguei 5 conto numa passagem de Manaus pra cá, porque tinha... Aquele 5 conto que você tava ali sobrando, né? É osso, velho. Caramba. Dá pra comprar peça pra caramba. Dá pra comprar peça. Porque, cara, uma vez que eu me comprometo com algo, eu me comprometo por algo e não tem jeito. Você sabe como é que é. Lógico. Evidentemente que quem sabe em algum momento, pra mim é uma realização pessoal. Isso que eu faço hoje no YouTube é muito. Eu gosto muito do que eu faço. Sim. E eu gosto muito também do que você faz, cara. Mas é algo que a gente precisa fazer se pagar em algum momento. Sim. Até porque você tem funcionários. Sim, sim, sim. Você tem os criadores que te ajudam nisso. Então, você tem uma conta ali ainda pra pagar e ainda pra se pagar o seu trampo, o seu tempo. Às vezes, tudo bem. Por exemplo, nós três, a gente não tem um tempo pra dar nisso que não seja pago, entendeu? Sim, você tem que deixar de fazer alguma outra coisa que tá sendo remunerada pra conseguir fazer isso. E hoje em dia, os três casados, entendeu? A vida é outra. Não dá pra ficar... Ah, você tá aí de boa aí de noite? Vamos gravar um bagulho aí? Beleza, grava e foda-se, entendeu? Não, pra isso as esposas têm que estar... Tipo assim, não pode ligar a televisão, não pode fazer um barulho, porque a gente tá gravando nosso podcast. Ou vir aqui pra Blue Space e ter um custo mensal, querendo ou não, assim, pra alugar o local, pra ter toda essa estrutura. Que animal. Se fosse assim, na nossa época, cara, valia super a pena a gente vir pra cá e gravar. E eu acho que teria bombado. Eu acho também, cara. Até porque eu já conhecia muita gente, sabe? Muita gente influente. Eu, na época, lembra que eu peguei e falei pra vocês? Eu falei, galera, eu já tinha oficina lá na Moca. Lógico, sim. E eu falei, irmão, eu tenho um espaço aqui em cima que a gente monta. E que hoje, pra mim... Mano, eu tô do lado ali, velho. Imagina. Ia ser animal. Só que é isso. Eu acho que eles tinham medo de investir e não animar nessa história de mostrar a cara, de ficar famoso. Entre várias aspas. Mas, pô, se estourasse, imagina. A gente ia realmente estar famoso no meio dos carros. Embora que ser famoso no meio dos carros é... É uma... É, exato. Exato. Mas a gente é, né? Assim, você mais, eu um pouquinho, mas... Enfim. Eu acho que se os três pensam... Se o Japa e o Paulo pensassem um pouco mais com a minha cabeça... E até porque, pra mim, alavancava o meu negócio, pra eles não. Entendeu? Pra eles não era interessante. Eu sempre tava falando do Tomai Carr, sempre jogava a gente pra lá, a gente pra cá. Eu gerava muitos seguidores. Às vezes monetizava por outro lado. É igual eu monetizo com a reprogramação. Exatamente, exatamente. A gente faz a própria propaganda de nós mesmos, né? Hoje, pra mim, é mais interessante alguém que faça a minha propaganda ou que faça a propaganda por mim do que eu parar o que eu tô fazendo pra trabalhar mais pra mim mesmo. Eu já sou o principal desenhista, né? O desenhista secundário. Eu sou o CEO, o CFO, fundador. Eu sou o cara do café. Eu sou o faxineiro, o RH. Eu sou pelo menos três atendentes ali. Porque eu me desmembro em um milhão. E aí, pra fazer mais isso, adoraria. Sério, adoraria. E o tanto que, pelo menos, tem umas 20, 40 pessoas, sei lá quantas pessoas, que sempre lembram do WhoCast, cara. Hoje eu postei que eu vim aqui. Falei assim, ah, que podcast vocês acham que é? Aí todo mundo, cara, a volta do WhoCast... Cara, isso aquece o coração de um jeito, tá ligado? Muito legal, né, cara? Quanto tempo que a gente parou de fazer, cara? Quanto tempo? Desde o começo da pandemia. Você imagina, e os caras ainda lembram, ainda ouvem. Teve, cara, ano passado que mostrou aquela conta lá do Spotify, mostrando lá o que que você mais ouviu. Pô, uns três ou quatro, o primeiro lugar que o cara mais ouviu era o WhoCast. Eu acredito, eu acredito. Você imagina isso? Eu acredito. E a gente só tinha no Spotify. Depois a gente começou a upar no YouTube com uma imagem X ali, que ficava fixa. Sim. E fazia. Mas era, é muito, muito, muito bacana ali, cara. Eu achei espetacular.